Hum, temos um progresso aqui, hã? Tirei a cama já e agora vou começar a arrumar o quarto da Rebeca finalmente! Oi gente, tudo bom? Hoje é dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano Então eu vou mostrar pra vocês hoje o que tá acontecendo aqui no quarto da Rebeca Eu fiz uns takes antes de eu fazer essa abertura pra vocês Então vocês vão me ver antes com outra roupa Como eu tinha acabado de acordar, eu comecei a introduzir pra vocês esse vídeo Mostrar pra vocês que eu ia começar a desmontar o quarto de hóspedes Pra começar a fazer o quarto da Rebeca, tá? Estou começando o ano então com o quarto da Rebeca pra vocês Finalmente esse quarto vai sair, tá? Então vamos lá, fiquem com todas as imagens e feliz ano novo pra vocês! Então, como vocês viram, agora é a hora de arrumar o quarto da Rebeca Ela tá com 6 meses, então ela já precisa ir pro berço Ela não tá mais cabendo no bassinet Ali no corredor que vocês estão vendo é o colchão da cama que estava aqui Como eu mostrei o espaço pra vocês O que eu fiz? Eu já desmontei a cama Aqui é a cômoda, né? Calma aí, deixa eu fazer direito isso Aqui é a cômoda Como vocês podem ver, ó A cômoda Aí eu tava limpando o quarto dela Tem as coisas ali que eu vou... Esse negócio aqui que é aquele da borboleta Que vocês vão ver que eu vou montar agora O armário tá... Eu tirei tudo que tava embaixo da cama, tô pondo aqui Tô organizando tudo E agora, então, eu vou montar o quarto dela pra vocês O berço vai ficar nessa parede E aí eu tenho os sticks e tal Que eu acho que eu vou ir dispondo, assim, conforme eu achar que fica legal E aqui, esse móvelzinho vai continuar aqui Eu vou dar uma ajeitada, tirar umas coisas que não precisam Que vão sair daí E eu vou deixar esse móvelzinho como uma estantezinha Pra ela pegar as coisas que ela quiser, se ela precisar Mas eu vou montar berço Não vai ser cama no chão, tá? A gente tem um berço Eu optei pelo berço Eu acho que pra mim, no caso É mais conveniente ter um berço Tá? E aqui no chãozinho que eu já desinfetei Eu vou colocar aqueles tapetinhos Tapetinho de atividade Não aquele lá Aqueles tapetes coloridos que tem na sala, sabe? Que eu acho que vocês já viram Então é isso Vamos ver como é que vai ficar o quarto da Rebeca Vamos lá Música Olha o que já temos aqui Um berço Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos Não tá pronto ainda, tá gente? É... O que aconteceu foi o seguinte A gente pôs o colchão Lembra que eu mostrei essa froninha pra vocês? Esse é um edredom Que vem Aí tem o cobertor também Tudo eu já tinha mostrado naquele vídeo Das coisas pro quarto da Rebeca Tem o móbile Aqui Só que daí o que acontece Eu não tenho essa parte que envolve Aqui E a Rebeca começou A rolar na cama E enfiar o pé ali Daí Rodrigo foi comprar um Pra colocar aqui na cama Só Que não tem No tema Nesse tema de borboleta Então eu comprei online O do tema da borboleta Vai chegar Só no dia 9 Só que a Rebeca não pode dormir sem isso Então Ele foi pegar um outro qualquer De outro tema Eu vou mostrar pra vocês Quando ele chegar Com o tema Vocês vão ver daqui a pouco E aí quando chegar o da Rebeca mesmo Eu vou lá e devolvo esse Entendeu? Porque aqui a gente pode usar as coisas Depois devolver Então acho que ele até falou Com a moça da loja mesmo E não tem problema Pode usar e devolver Então é isso que Esse é o impasse Que a gente tá vivendo agora aqui No negócio do berço Mas tem aqui o lençolzinho Aí tem esse móvelzinho aqui do lado Eu tenho essas letrinhas aqui Que agora eu vou ver como é que eu vou fazer Onde que eu vou colocar As borboletinhas E tudo As letrinhas O abajur Eu acabei que eu não tenho Nenhum abajur De borboleta Tinha lá na loja Uma época pra comprar Mas Eu vou ver se eu acho online E Aqui continua igual ainda Eu não consegui terminar de arrumar É muita coisa, né? E aqui eu fiz Um Tá vendo? Eu peguei essa prateleirinha Aqui tem uma ponta Então eu meio que Improvisei um negócio aqui Então Tem esses adesivos, né? Olha Que eu tava pensando em colocar Assim aqui, sabe? Nessa Colocar aqui nessa parede Nessa espalhar as borboletas Mas eu não Não tô muito certa disso ainda Eu tenho esses três Adesivos Que eu quero colocar E tem também Essas letras Que daí eu escrevi o nome da Rebeca Tá vendo? Aí eu não sei se eu escrevo O nome da Rebeca Aqui Ou talvez nessa parede daqui Eu escrevo o nome dela, né? Rebeca Quem chega de lá Da porta Já vê o nome dela Eu não sei E eu espalho as borboletas aqui Ainda estou na dúvida Do que fazer Eles mostram umas ideias Aqui na caixa Tá vendo, ó? De como a gente fazer Mas eu tô na dúvida ainda Do que fazer Esse tapete eu não achei Eu bem queria ele Acho que eu cheguei a falar pra vocês Eu vou até procurar online Pra ver se eu acho Ó, eu Vou até procurar online Pra ver se eu acho mais coisas Agora, o que que eu faço Aqui nessa parede, ó? Tá vendo? Porque essa parede No fim das contas Ela tá muito branca, né? Eu não sei se eu coloco Ah! Olha só o que que tem Tem esses negócios aqui, ó Que vieram junto Tá vendo? Essas borboletas Vieram junto Com aquele negócio Com o setzinho Da cama Então, essas são de tecido Talvez eu deixe os adesivos Ali naquela parede E aqui eu coloco, então Essas três borboletas assim Pra enfeitar Essa parede Ou Eu não sei, gente Pensa numa pessoa Bem confusa Se tem decoradoras aí Pra me dar um Um help Eu ponho os adesivos Nesta parede Ou eu ponho os adesivos Aqui Nesta parede Porque ou então A opção é colocar Essas três bolas Aqui assim Uma, duas Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou pôr uma, duas, três Né? E daí Eu espalho os adesivos De borboleta lá No trocador E aqui eu escrevo Rebeca Me deixa aí embaixo Nos comentários Do que que vocês acham Se ficou bom Essa ideia Ou se vocês tem Alguma outra ideia De repente Pra me dar, tá? O quarto tá saindo, né? Tá vendo, ó? Então ficou a cômoda Pra cá Por enquanto Por enquanto tá assim O bercinho Com as gavetinhas Aqui em cima É pra ser um trocador Só que eu não vou usar Como trocador Porque Eu não acho que é muito seguro Não Isso daqui Na verdade Eu prefiro ali Onde eu tô Nenhum deles é seguro Pra ser sincera, viu? E duas gavetas Eu coloquei aqui Uma Umas coisas dela E ali tem uns papéis Do hospital E tal Eu ainda não sei O que eu vou fazer E aqui Deixa eu mostrar, ó Vem pra cá Aqui Tem um Um outro espaço Tá vendo? Tem um espaço assim Então por enquanto O quarto tá assim Mas eu vou Não tá pronto Mas assim que tiver Todo pronto Eu faço um novo vídeo Pra vocês Aqui, ó O Rodrigo chegou E trouxe esse daqui Esse daqui Que a gente vai pôr Por enquanto agora Aqui em volta Tá vendo, ó? Até o da borboleta chegar Que eu comprei online Depois a gente vai E retorna Então eu vou colocar Esse durcinho Por enquanto Só pra Rebeca Poder dormir com segurança No negocinho do berço Então é esse daqui, gente Por enquanto é isso Eu vou esperar a sugestão De vocês, então Por enquanto a gente Tá na primeira fase E eu preciso da ajuda De vocês Deixa aqui nos comentários Então O que vocês acham Onde eu devo colocar Cada coisa Se tiver alguma decoradora Aí, ó Me dá uma luz No que eu posso fazer Também, tá bom? Então, gente Por que eu demorei Pra fazer o quarto dela? Ela tá com seis meses agora Eu tava usando esse quarto Como quarto de hóspedes A minha mãe tava dormindo aqui Só que agora A gente viu muito A necessidade De trazer ela pro berço Porque ela já não tá Mais cabendo quase no baço, né? Ela já tá se virando Ela já consegue se apoiar Então já tá ficando perigoso O berço, então, tá mais seguro Pra ela agora Nesse momento Então a gente viu Super a necessidade De colocar ela No berço agora E por isso que só agora A gente montou E só agora Eu tô montando o quarto dela, né? Porque na verdade Agora Que ela vai dormir aqui mesmo Que ela vai passar A maior parte do tempo dela Aqui quando eu tiver em casa Então agora Eu tive chance De montar o quarto Por isso que antes Eu não mostrei nada Pra vocês Porque eu não tinha nada Pra mostrar A única coisa que eu tinha Era essa cômoda Que eu continuo usando Desde que ela nasceu É aqui que ela passa Que eu troco ela E arrumo ela Inclusive Tá uma bagunça agora Porque Ela deita aqui assim E se vira E começa a puxar tudo Gente Ela faz uma zona Enfim Por isso que então Só agora que eu trouxe Essa primeira A primeira parte Do quarto dela Pra vocês verem Tá? Então eu aceito as sugestões Deixa aqui embaixo Nos comentários Não esquece do seu like Pra mim no vídeo Se você tá chegando agora Então se inscreva Seja muito bem-vindo Ao meu canal Tá bom? A gente se vê No próximo vídeo então Beijo grande pra vocês Tchau!